Bom, vamos lá, entrevistando os jogadores reais da Blaze, o pessoal que perdeu e ganhou. Será que ganharam? Vamos ver. Acima dos mil, né? 500 reais, acima de um dia mil reais. Qual que foi o máximo que tu perdeu? Ah, já perdi uns 3, 4 mil. Blaze, um dos assuntos que mais repercutiu no YouTube nas últimas semanas. Apenas fez um trabalho muito bom, expondo a realidade da empresa. É o whole time desse muito bom aí, hein? E como eles operam? Mas em meio a todos os conteúdos e reacts que surgiram, eu senti que faltou algo. Por que que não tem eu, Luiz, referência de react no Brasil? Dar voz às pessoas que já jogaram e que ainda jogam. E descobri, afinal, qual que é a opinião delas a respeito de tudo isso? E além das entrevistas na rua, também pedi pra minha audiência no Instagram me enviar depoimentos. E foram muitos. Acho relevante avisar que eu nunca recebi nenhuma proposta da Blaze, mas já fiz patrocínio pra cara... ...de aposta, nesses vídeos aqui embaixo. E no final do vídeo, eu vou explicar o porquê que eu aceitei essa proposta. E? Já jogou na Blaze? Já, já. Quanto tempo? Ah, eu ainda jogo, mas desde faz uns dois anos já. Tu já teve algum problema de saque? Cara, que praia linda! Onde será que é isso aí, hein? No começo sim, mas agora não. Já. Conta como é que foi a história. Ah, eu botava dinheiro na hora de sacar e eles não permitiam. Falaram que a documentação estava errada ou alguma coisa estava errada. Nem o dinheiro lá preso até hoje. Antes de ter problema, tu já conseguiu sacar? Tu já conseguiu fazer dinheiro? Já, já saquei, já fiz dinheiro, mas já perdi muito mais do que eu saquei. Por isso que eu troquei de plataforma. Qual que foi o mais? É uma boa tarde, Calão. Fazer dinheiro? Já, já saquei, já fiz dinheiro, mas já perdi muito mais do que eu saquei. Por isso que eu troquei de plataforma. Aí, ó. Seguiu o meu conselho. Meu irmão, gente, se a gente estiver devendo pra cassino, é igual o Nubank. Tá devendo pro Nubank? Deleta o aplicativo. O problema é a plataforma, porra. Os caras... Gente, esse cara aqui, ó. Ele tá fazendo o nosso curso de burrice artificial da Unicu. É só trocar a plataforma, né? Ah... Deleta o aplicativo, cara. Acabou. Qual que foi o máximo que tu fez num dia? Hum... Valor alto já. Você pode compartilhar com o que é? Ah... Você não se sentiu confortável no... Fala logo! Acima dos mil, né? E qual que foi... Ai, nossa! Milão! Mil e quinhentos! O que mais perdeu num dia? Ah, já pedi grana. É? Eu pedi também acima dos mil. Se você fosse colocar num balanço, assim, você acha que você tá no positivo ou negativo? Ah, eu acho que no negativo, né? Mas a questão é o lucro, né? O lucro, ele vem rápido, no caso. Mas que lucro? Você tá no negativo? Que lucro? Que? Pô, tá difícil entender o raciocínio aí, hein? Tá difícil entender. Mas qual é o lucro que você tá no negativo? Mas se for no total, no negativo. Num dia, mil reais. Qual que foi o máximo que tu perdeu? Ah, já perdi uns três, quatro mil. Num dia? Eu era meio viciado. Eu pegava meu dinheiro todo e apostava tudo. Eu peguei dinheiro até do meu próprio aluguel, quando eu morava no Rio. Da minha própria casa e apostei e perdi tudo. Saudável, bem saudável. Assim, você é a favor ou contra da legalização dos cassinos online no Brasil? Eu sou contra. Mas mesmo jogando? Mesmo jogando. Querendo ou não, o cassino sempre ganha. Depende, porque eu consigo fazer diretamente. Só que você tem que ter controle. Então, o principal que a gente... Pô, tá fazendo um dinheirão, meu irmão. Perdeu quatro pau, depois perdeu o dinheiro do aluguel, né? Tá, ó, tá. Só lúcido, né? Só o viciado lúcido. Só lúcido. A gente não tem controle. Você joga hoje mais por diversão ou porque você... Por vício. Às vezes por diversão e às vezes por renda extra. E qual que é o jogo que você mais joga? Ah, eu jogo mais o cassino. Às vezes 21 ou Black Jack. Também no Crash tem as outras opções, né? Se você fosse um influencer hoje e a Blade chegasse pra te oferecer um contrato de uns 50, 100 mil reais por mês, você pensaria? Ah, eu quero dispensar, né? Sendo real, o mesmo? Ah, com certeza, velho. Sabendo que o cara que tá entrando ali no jogo ali, ele tem o risco de ganhar e de perder. Mas a maioria perde. Mas eu, como influenciador... Eu quero mais é que se... Acho que eu aceitaria pela grana. Vamos ser brasileiro, cara. Vamos falar a verdade, né? Vamos ser brasileiro. Vamos levar vantagem. Gostei desses manos, cara. Eu gostei desses manos. Vamos ser brasileiro. Vamos levar vantagem. Tem muita gente que tem uma classe mais... Classe baixa, classe... Acaba tentando ganhar e perde mais. Médio que não tem, né? Não, acho que não, né, cara? Depende do que tu influencia as pessoas, né? Qual que era o jogo que você jogava? Boleta, cartas... Jogando no Crash, né? Pô, mas essa praia tá com um clima estranho, né? De um lado, o mano sem camisa. O outro, o cara com a blusa. Olha só, cara. Balneário Camboriú é assim? Dependendo do lugar da cadeira, tá frio da galera? Cartas. Jogando no Crash, né? O aviãozinho. Ah, o shape esquenta. Eu acho muito com o psicológico da pessoa, né? Você jogava porque você considerava uma renda extra ou pra se divertir? Por um momento, eu tentei, vamos dizer assim, sobreviver disso. Mas perdi muito dinheiro, então não vale a pena. Por isso que eu parei. Começa jogando tentando ver uma renda extra, né? No final, você acaba tomado por aquilo. Todos os caixinhos que você jogou. Tu acredita que você tá no negativo ou no positivo? Ah, no negativo. Com certeza. Quanto que foi o máximo que você ganhou num dia? Num dia, 23 mil. Nossa senhora do céu. Podia pegar esses 23k e tchau, obrigado, né? Podia ir de tchau, obrigado, cara. Você ganhou 23 mil no dia? 23 mil, naquele joguinho do dado. Qual que foi o máximo que tu perdeu num dia? 25. Ah, eu vou embora! Caraca, tu tá ganhando 5 mil nessa ideia toda dele aí. Se tivesse a oportunidade de falar com milhões de brasileiros, passar uma mensagem sobre cassino online, qual que seria essa mensagem? Nada vem de graça, assim, de uma forma fácil. Ganhei, mas perdi, assim, se for pra colocar em percas, muito mais. E acaba te levando a um problema sério, porque você acha que você vai ganhar no próximo jogo e no final você vai investir naquilo que você não tem e se perde todinho, né? Vem dinheiro fácil, mas vai muito fácil também. Então eu não indicaria, mais por diversão. Se o público jogar com consciência. Ah, cara, tem que trabalhar mesmo pra ter alguma coisa. Tem gente que acha que depende disso, é difícil, entendeu? Você se consideraria um viciado em cassino, em apostas? Ah, com certeza. Felizmente você é levado pelo seu psicológico achando que, cara, eu tô com 100 reais no bolso, vou jogar e vou ganhar 300. Um exemplo. A mente sempre vai achando que você vai ganhar mais, né? É difícil, cara. Hoje eu tô 100 porque realmente, falei, cara, vou cortar porque não tem como. Faz quanto tempo que você não aposta? Pouco tempo. Um mês, cara. Isso aí arrancou até a mulher, gente. Caraca, é sério mesmo? É. A tua maior perda então com cassino? Família. Família, família. Dessa hora eu descobri que o Júnior era pastor e se perdeu nas apostas. Mas antes de te mostrar ele falando sobre isso, olha os relatos que eu recebi no Instagram. Pra estar dando credibilidade pra todas as histórias, eu pedi que tudo que eles fossem falar tivessem uma prova. E no caso da prova seria um print, seja do saque ou do depósito. E eu separei alguns pra vocês. Começando com esse do Marcelo, que ele mandou aqui primeiro um print mostrando que ele é nível ouro. O que que significa ser nível ouro? O que significa, mas imagino que ele deve ter apostado bastante na Blaze. E... Olha lá. Olha a carinha do Neymar, ó. Ah, esse foi o story dele. Esse foi o story dele. Só de entrar pra tirar esse print foi algo horrível. Infelizmente foram mais de 20 mil reais. Quando você perde dinheiro, eles te devolvem 10%. Pelo menos era assim no ano passado. Eu nem sabia que isso existia, na verdade. Que eles devolviam dinheiro quando você perdia. Eu achei que você perdeu, perdeu. E pra subir de nível lá, você tem que virar um viciado, basicamente. Esse valor que eu recebi de 1130, eu tive que perder quase 12 mil reais. Faz um ano hoje. Fiz 10 mil de empréstimos. E acabei com esse dinheiro em poucos minutos. Um valor que pago até hoje. Mas graças a Deus, já vou conseguir terminar de pagar. O Marcelo, ele não quis... Credo, gente. Credo. Que tristeza. Esse é anônimo. Se você quiser saber o relato completo dele, eu resumi bastante. Tem muita coisa que eu não falei aqui. Pode estar entrando em contato com ele. Em um dia, tipo ontem, eu fiz 61. Fui até 120. Fui 61. Depois eu perdi tudo. Fiquei com 10 reais. O máximo que eu já ganhei com a Blaze foi 400 reais no dia. O máximo que eu perdi em um dia com a Blaze foi 2 mil reais. Eu nunca tive problemas com saque na plataforma. Sempre que eu solicitei o dinheiro, eles fizeram. Mas notei que existe muita instabilidade no site. Tanto na hora do jogo, que às vezes você aposta e ele não vai. Como também, às vezes, quando você depositar ou sacar, ele dá um erro. Eu acabei desistindo de jogar na plataforma em agosto de 2022. Eu descobri a Blaze, sei lá, uns 3 a 4 anos atrás. E tipo, quando eu conheci, vi meio que uma forma de renda extra. Porque assim, quando a gente vê aquilo de subir o aviãozinho, a gente acha que vai subir e nunca vai parar. Comecei perdendo os trocados ali, mas aí me interessei e fui meio que estudando a coisa toda. Cheguei até a criar um robô de padrões que me colocou uma graninha no bolso. Mas assim, no final de tudo mesmo, o que me deixou meio chateado foi o suporte e saque da plataforma. Pois o saque nunca foi Pix e nem nada. Nunca bloquearam minha conta, porém conheço gente grande que teve conta bloqueada. Aí eu perguntei pra ele qual que foi o ganho máximo dele. E o máximo que ele ganhou foi 2.300 mais ou menos. E de perda, 1.800. Eu perguntei se ele ainda joga na Blaze. Ele falou que não joga, só em outra plataforma. É duro, né? Com a pessoa quando é viciada. Quando a pessoa é viciada, meu amigo. Ele continua ainda apostando. Esses foram alguns dos depoimentos. Eu na verdade tive muitos outros que eu recebi. Mas na maioria das vezes, tanto nas entrevistas quanto aqui nesses depoimentos, todos eles falam que estão no negativo. O que você fazia antes? Tinha uma vida pública. Eu era pastor, né? Pastor de igreja. Bem conhecido, eu acredito que vai ter uma galera que vai me conhecer aí. Quantos anos foi assim, do começo do teu vício até você... Até a decadência, no caso. Até onde chegou a parte ruim mesmo, né? Foi muito tempo não. Foi um ano mais ou menos, cara. Você lembra como é que você começou assim? Você vinha em algum lugar? Você tava na internet? Um amigo meu me apresentou um joguinho de pênalti, velho. E aí eu fui, na primeira noite que eu fui, mil reais. Bah, ganhei. Quanto é que tu colocou, tu lembra? Cem reais. Aí saquei esses mil, fiquei feliz. No outro dia eu ganho, perdi os mil. Além desse joguinho aí de pênalti, teve algum jogo específico que você lembra que você perdeu bastante? O foguetinho, o foguete do satanás. Caralho! Ah, mas esse foguete, irmão, parece que tem alguém controlando. Parece? Parece que tem? Ô, pastor. Ô, pastor. O jogo bicho sobe e vai até trinta e poucos por cento. Você que controla o foguete do satanás, irmão. Tô falando pra você, velho. É difícil, viu? Cacete, mano. Mas assim, esse foguetinho foi o que mais me ganhou dinheiro. Só que aí é o seguinte, no meio do jogo todo, pô, eu sou muito azarado, velho, que eu não ganho mais. Se eu entrar lá, o goleirinho até já me conhece. Até lá, você sabe sozinho, velho. Eu particularmente só joguei cassino online uma ou duas vezes. Ah, foi correndo apostar o robozinho. Tchau, pastor. Vai com Deus. Mas eu já apostei bastante em cassino físico. E assim, eu nunca tive problema, porque eu também nunca considerei como uma fonte de renda extra. Se eu fosse colocar no total, se eu tô no negativo ou no positivo, com toda certeza eu tô no negativo. E agora eu quero te fazer uma pergunta. E se a Blaze chegasse e te oferecesse um contrato de 100 mil reais por mês, você aceitaria? Pô, eu gosto que ele é bem engajamento em Tilson, cara. Olha lá. Se o vídeo bater 20k de likes, vai ter parte 2. Vocês pegariam, chat, 20 mil limpo? 100 mil limpo da Blaze? Sim ou não? Responda. Caramba, mano. Que história terrível. Que história terrível.